Depois de sua eliminação do BBB 24, Rodriguinho decidiu abordar as falas e comportamentos que causaram críticas durante seu tempo no confinamento. No último domingo, dia 3, o cantor expressou um pedido de desculpas em suas redes sociais. O cantor de pagode explicou que estava se pronunciando em consideração a todos que, de alguma forma, se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas de minhas palavras, falta de consciência e falta de posicionamento correto sobre assuntos muito sérios que surgiram durante o programa. O ex-participante do BBB reconheceu seus erros e justificou que estava em um estado defensivo, pois não possuía conhecimento suficiente e não estava emocionalmente preparado para a dinâmica do reality show. Entrei no programa como um artista e redescobri o ser humano que, desde os 10 anos, estava focado na carreira, muitas vezes sem tempo ou atenção para a vida pessoal e o que realmente importa. Preciso pedir desculpas por mim, por minha família, por todos que foram afetados e suas famílias e a todas, sem exceção, às todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros. Aos poucos, após sair do BBB e sentir o impacto, percebo o quanto estava em uma bolha e não sabia o quão equivocado era meu comportamento. Me arrependo profundamente e sinto vergonha pelo sofrimento que causei e por não ter compreendido que deveria ter me posicionado de maneira mais adequada.